1 real data 2020 moeda da segunda família do real com defeito de fabricação diferenciado e desejado por colecionadores amantes de defeito Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numa esmática HBP coleção e hoje vamos conhecer uma moeda especial data 2020 Moeda de circulação comum aqui no nosso país que você pode estar recebendo de troco no comércio do dia a dia Aqui temos o anverso da moeda, temos a figura da efege da república Logo abaixo à esquerda da sua imagem temos a palavra Brasil identificando o país de origem Do lado esquerdo mais adiante temos o grafismo indígena marajoara Sua quantidade produzida foi de 161 milhões 280 mil unidades É uma tiragem muito alta por esse motivo Se você pegar essas peças de troco no comércio do dia a dia e ela não apresentar nenhum tipo de defeito O catálogo amigo atualizado 2022 nos informa que ela tanto em MBC quanto em Soberba Vale apenas o seu valor monetário que é de R$ 1 Já uma flor de cunho está catalogado em R$ 3 E por que o valor tão baixo para essas moedas? Porque aqui temos um ano recente e a grande maioria dessas moedas começaram a circular há pouco tempo E a possibilidade de você pegar no troco é muito grande Só que temos aquelas moedas diferenciadas que são aquelas que apresentam as alterações Observamos a cunhagem no anverso desta minha peça E observamos que ela não tem nenhum tipo de defeito Ao efetuar o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo Deixamos a efigie da república nessa posição E fazemos o giro nesse sentido A palavra real e o seu ano de cunhagem na sua peça apresentou como essa minha Ela é uma moeda de reverso comum A grande maioria das suas peças vai apresentar nesse sentido Porque aqui temos o seu padrão de cunhagem E ela sem nenhum tipo de defeito Como já mencionei Valores numismático é muito baixo Só que essa daqui ela possui um algo especial Observamos aqui os designs no seu reverso Aparentemente está tudo comum Como qualquer outra moeda de R$ 1 Só que olhando abaixo Temos aqui dentro da bandeira do Brasil Uma linha que cruza em alto relevo Esse detalhe é um detalhe que já está catalogado Em várias moedas do plano real Tanto nas moedas de R$ 1 Quanto em outros valores facial Temos aqui o catálogo de moedas com erros atualizados 2022 E aqui temos seis fotos ilustrativas das moedas de R$ 1 Com o cunho marcado do traço Tanto no reverso quanto no anverso São muitos os cunhos marcados em moedas Razão pela qual incluímos apenas alguns deles Cunho marcado no reverso ou no anverso E aqui temos várias datas Desde 1998 até o ano atual recente Que é 2020 E no ano 2020 temos apenas o traço que cruza a parte de cima do reverso Não é específico a moeda que eu estou apresentando O catálogo ele catalogou várias peças nos valores de R$ 15 Temos duas aqui do ano 2018 Catalogado em R$ 20 Como todos podem observar Temos o catálogo de moedas com erro Que é o mais conceituado em apresentar moedas com defeito de fabricação Ele não especificou este detalhe Aqui está catalogada Já apresentei uma aqui no nosso conteúdo Ela tem a marcação significativa na parte superior Que é nessa parte aqui de cima E aqui temos o traço que cruza a bandeira do Brasil É uma peça diferenciada Seus valores ele pode variar de R$ 5 a R$ 20 No mercado numismático Peça significativa Que você não pode deixar passar despercebido E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se você gostou deste vídeo Dê aquele joinha Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos forem lançados Chegar em você em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau